Aí parece que esse mês eu... Aí eu... Que diabo é isso, mano? Aí depois mais nada... Aí mais nada depois, né? Aí mais nada depois, né? Você é louco! Se eu chegar em plato lá, eu troco de produto. Falando, aí depois que eu vou falar do que que é a pessoa falar, eu vou... Eu vou te falar, eu vou te empatar. Nem eu vou te empatar. Você não ganhou e ele perdeu. Você ficou contado. Como é que você não tem que parar, né?